Vamos estudar a palavra? Queria que você não saísse, esse é o momento mais importante É que Deus vai falar com você Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22 E eu quero te encorajar nessa noite A você viver de uma forma sobrenatural Eu quero dizer que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite Gênesis 22, quem achou aí, diga amém Diz assim a palavra do Senhor Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão A uma prova Convocando Dizendo Abraão, Abraão Ao que ele respondeu Eis-me aqui Senhor Então ele ordenou Toma Isaac teu filho Teu único filho A quem tu muito amas E vai até a terra de Moriá Sacrificam ali Como holocausto Sobre um dos montes Que eu te indicarei Abraão Abraão levantou-se bem cedo Selou seu jumento E tomou consigo Dois de seus servos E seu amado filho Isaac E ele ainda Arrachou a lenha Para o holocausto E se pôs Ao caminho Rumo ao lugar Que Deus havia mostrado No terceiro dia No terceiro dia Abraão levantando os olhos Viu de longe O lugar que Deus havia Determinado Abraão ordenou Seus servos Permanecei Aqui com o jumento Eu e o menino Iremos até lá Adoraremos E voltaremos A voz Então Abraão Tomou a lenha Do holocausto E a colocou Sobre os ombros De seu filho Isaac E ele mesmo Levou as brasas Para preparar O fogo E o cutelo E enquanto Caminhava Os dois juntos Isaac Chamou por seu pai Abraão Dizendo Meu pai Ao que disse Abraão Sim meu filho Então Isaac Indagou Eis o fogo E a lenha Mas onde está O cordeiro Para o holocausto Asegurou-lhe Abraão Deus proverá Para si Meu filho O cordeiro Para o holocausto E continuaram A caminhar Ambos Juntos Finalmente Quando chegaram Ao lugar Que Deus lhe apontara Abraão Construiu um altar Despôs a lenha Depois amarrou O filho E colocou Sobre o altar Em cima da lenha Abraão Estendeu a mão E apanhou A faca Para imolar Seu filho Entretanto O anjo Do Senhor O chamou Do céu Abraão Abraão Ao que lhe prontamente Disse Eis-me aqui Não estenda Tua mão Contra o rapaz Ordenou o anjo Não lhes faça Nada Agora Bem sei Que temes A Deus Porquanto Não me negaste Teu amado Filho Teu único Filho Em seguida Tendo Abraão Erguido os olhos Viu atrás De si um carneiro Preso pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão O carneiro E ofereceu Em locausto Em lugar De seu filho Então Abraão Deu aquele lugar O nome De Jeová Jiré O Senhor Proverá Por isso Até hoje Nos dias de hoje O nome do Senhor Se proverá O anjo do Senhor Bradou uma segunda vez Do céu Chamando Abraão E declarou Juro por mim Mesmo Palavra De Javé Porquanto Me ofereceste Esse gesto Não me negando Teu filho Amado Teu único Filho Esteja convicto Que eu te acumularei Bênçãos Eu te confirmarei Uma posteridade Tão numerosa Quanto as estrelas Do céu Quanto a areia Que se espalha Pelas praias Do mar E a tua descendência Conquistará A cidade De todos Que se levantarem Contra ti Por teu intermédio Dos teus Inúmeros descendentes Serão abençoada Todas as nações Da terra Porquanto Tu Me Obedeceste Amém Quem já conheceu Essa história Diga amém Quem aqui tem Mais de 100 anos Levanta a mão Não tem Glória a Deus Então você está Em vantagem Só tem jovem aqui Quem tem menos de 100 anos É jovem E a minha palavra É pra você hoje Que talvez Já disse Pra você mesmo Já deu pra mim O que tinha que Acontecer Já aconteceu Ou de repente Por alguma Circunstância da vida Por alguma Historicidade Por algum trauma Por alguma decepção Eu não sei o que aconteceu Você decidiu Não ousar mais Eu quero te encorajar Hoje através Da história De Abraão Pro seguinte tema Nunca é tarde Para novos desafios Diga comigo Nunca é tarde Não Fala com voz De vencedor Diga Nunca é tarde Para novos desafios Eu não vou fazer isso Toda hora Porque tem gente Que não gosta Mas eu vou começar A pregação Fazendo isso Fala pro seu irmão Deus vai te usar Muito Meu irmão Fala isso pra ele Deus vai te usar Muito Fala assim Muito mesmo Você acredita nisso Em uma inscrição De um relógio De uma catedral Estava escrito Presta atenção Quando você é criança O tempo arrasta Quando você é jovem O tempo anda Quando você é adulto O tempo corre E quando você é velho O tempo voa Só mais um pouco E o tempo terá ido embora Aos 75 anos Eu disse quantos anos? Pois é, irmãozão Abraão foi matriculado Na academia da fé E aos 100 anos Ele continua Enfrentando Novos desafios O que eu quero dizer pra você? Que Abraão Foi um camarada que Qualquer um de nós No lugar dele Poderia ter dito Deus já fez muito Através da minha vida Mas eu quero te encorajar Dizendo o que Deus Continua fazendo Porque Ele continua sendo Deus Ele é o mesmo Deus de ontem De hoje Será para sempre Mas Ele quer pessoas Disponíveis Pra construir uma história Quem foi Abraão? Vou resumir Abraão, o esposo de Sara Sara era estéreo E Deus deu uma promessa Pra ela Dizendo, ó Você vai ter um filho Se ela era estéreo Como ia ter filho Ela riu, né? Não pode ser verdade Abraão no meio do caminho Se precipitou Porque a promessa Era que Deus Daria um filho a Abraão E ele Tem um filho com H Que nasce Que nasce Ismael E foi um problema A pessoa A pessoa não foi o problema Mas a situação foi Quando a gente faz as coisas Não dentro da vontade Deus sempre é problema Enfim Deus realiza O grande sonho De Abraão E ele tem o filho O filho da promessa Chamado Você sabe Você está com vergonha Chamado Isaac Esse é o filho Da promessa O que eu quero dizer Pra você, querido Que constantemente Deus está fazendo Conosco Testes Está te testando É igual um carro Você quer testar O freio dele? Vamos testar Pra ver se está bom Os testes São para Aferir A nossa vida espiritual Por isso Ocasionalmente Eles Acontecem Então Deus Provou O camarada Que foi uma Referência De fé O nome dele É Abraão Ele foi Chamado Pai da fé E eu quero Te estimular Nessa noite A sair daqui Com muita fé No seu coração Crendo que Deus pode Te usar Para novos desafios Quantos querem Isso na sua vida Diga amém Deus vai Te colocar Em novos desafios Pra te treinar Querido Pra te mostrar Algo maior Mas eu quero Deixar bem claro Pra você A diferença De provação Teste Porque Deus está te testando Pra te levar Pra um nível maior De tentação Diferente A tentação Tem a ver Com as nossas Vontades Da carne Igual você Lá no teu trabalho Aquela gata Aparece Fala pra você Lindo E você Burro Acredita Aí ela Fala assim Pra você Lindo E vai te cercando Isso é a tentação É o desejo Da tua carne Todos temos Usei esse exemplo Tem uns que são inclinados Pra bebida Outros são inclinados Para o auditério Cada um A Bíblia diz Cada um é tentado Segundo a sua própria cobiça Quando eu seduz e atrai Isso é tentação O que eu vou falar aqui O que aconteceu Com Abraão Foi provação Teste Deus queria Conhecer De fato Qual era a postura De Abraão Porque Deus Queria colocar ele Num nível maior E eu quero dizer Isso pra você Querido Que Deus Quer te levar Pra um nível Maior Ou ele está Procurando pessoas Pra enfrentar Novos desafios Novas conquistas E isso Inclui um plano Muito grande Mas pra isso Você precisa ser Provado Testado Pra ver se você Está habilitado Pro que Deus Quer fazer Você vê Grandes pessoas Sendo usadas por Deus Você vê Essa igreja Deus usou O pastor Josué Deus usou as pessoas Mas essas pessoas Foram provadas E eu vejo aqui No início do texto No capítulo 22 Que Deus Decidiu colocar Abraão Uma prova E a primeira coisa Que ele faz É quem? Chamar Abraão Ele diz Abraão, Abraão Qual foi a resposta De Abraão? Eis-me aqui Sabe o que eu aprendo? Grava isso querido Até pra você Ser provado por Deus Você tem que ouvir A voz dele Porque Sabe que tem gente Que não está sendo Provado por Deus Porque não está Ouvindo a voz dele Ou não está Querendo ouvir Ah você está falando Não estou nem ouvindo Nunca nem vi Né? E dá uma assim De que não está acontecendo A primeira coisa Deus está querendo Falar com você Deus está querendo Te dar uma instrução Para te levar Para um nível maior Mas você precisa dizer Como Abraão disse Eis-me aqui Deus E ele vai te dar Uma instrução Um teste Eu quero deixar Bem claro Que esse teste Foi muito Particular De Abraão Até porque A Bíblia Ela não Ela não Ela não Fala diretamente Ela não Defende A possibilidade De sacrifício Humano Quem fazia isso Era Era o Deus Amoloque De sacrifício De crianças De pessoas Isso aqui é um caso Específico Quero deixar isso Bem claro Tá? Então Quando Deus Quis provar Abraão Ele Foi num lugar Muito precioso E eu quero Declarar Que assim vai ser Na sua vida Deus está querendo Te promover Para novos desafios Quantos recebe Diga amém Agora querido Eu quero enumerar Alguns pontos Que Deus falou Fortemente ao meu coração E eu tenho certeza Que vai falar ao seu Para ele te levar Para novos desafios Número um Entenda uma coisa Deus está te testando Para conhecer As suas Prioridades Olha o que diz O versículo 2 Ele vai dizer Toma Isaac Teu filho Quem é Isaac? É o filho da? Filho da promessa Não, mas não tinha Outra coisa O senhor não poderia Pedir para eu não Assistir La Casa de Papel? Seria mais fácil Para alguns difícil Para alguns Um surto psicótico Mas o meu filho Queridos Deus está querendo saber Quem o ama Acima de qualquer coisa Para poder usar Para coisas Extraordinárias Ele estava Na verdade Eu vou dizer para você Deus sabia Que Abraão O amava Assim como Ele sabe Que você o ama Assim como Ele sabe Que você ama Talvez a sua esposa Os seus filhos Mas a pergunta Qual é a tua Prioridade Você já viu Aquelas pessoas Que o médico Diz assim Você precisa Emagrecer Olha o triglicerídeo Tem gente que sonha Com essa palavra Olha o colesterol Você precisa fazer Uma atividade física O que ele responde Eu não tenho tempo Aí o miserável Tem um infarto Sobrevive No outro dia Cinco horas da manhã Ele está caminhando Eu pergunto O tempo mudou Não O que mudou Foi a prioridade Quando Deus Fala para Abraão Pega o teu filho O teu único filho O teu filho amado E na verdade Deus não está pedindo O filho Ele está pedindo O futuro dele Porque ele era O filho da promessa Toda a expectativa Estava em Isaac Eles sonharam Com aquilo Eles fizeram Enxoval Para ele Era azul Porque homem É azul Mulher é rosa E sonharam com aquele garoto E agora ele é a felicidade Ele cresce Na verdade Deus está pedindo Me dá o teu futuro Me dá a coisa Que você mais ama Eu pergunto Eu pergunto para você Qual é a tua prioridade Dessa noite Na prática Qualquer coisa É desculpa Para não vir para a igreja Porque as vezes A gente coloca condições Para servir a Deus Deus Eu só vou Se o Senhor Fizer isso Eu só vou te servir E começa a colocar Condições E na verdade A presença De Deus Não está sendo Prioridade Na nossa vida Quando se tem Uma oportunidade De você escolher Agradar a Deus Ou fazer a sua vontade O que você faz Jesus No Getsemane Qual foi a oração dele Senhor Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas todavia Seja feita A tua vontade E não a minha E quando a gente Fala de prioridade A gente tem que entender Que a vontade De Deus Tem que estar Acima da nossa Porque as vezes A nossa vontade É carnal A nossa vontade Não é a vontade De Deus As vezes A nossa vontade É fazer coisas Que desagradam A Deus As vezes A nossa vontade É pecaminosa E esse pedido De Deus Abraão Me dá o teu filho Ele fala assim Eu sei que você Me ama Mas eu quero saber Se você me ama Mais que o teu filho Porque eu Que te dei Esse filho Sabe o que eu aprendo Aqui querido Que Deus Não queria Isaac Deus queria O coração De Abraão Eu sou pai E quando eu lendo Essa história Eu percebi Muito nitidamente Deus ministra Muito conosco Através dos nossos filhos Na verdade Ele ministra Em qualquer lugar Que você Esteja preparado Para ser ministrado Por ele E eu sempre fiz isso Com os meus filhos As vezes Eles estão com um prato De comida Com alguma coisa E eu não quero Nada do que tem No prato deles E eu falo assim Me dá um pedaço Às vezes Um diz Não Outro diz Não pode pegar Eu não quero O que tem no prato Eu quero saber Se ele está disposto A me dar Com amor Aquilo que tem no prato Da mesma forma Nos desafios Da vida Entenda uma coisa Deus vai provar O teu coração Para saber Qual é a tua prioridade Nós sabemos De quais salteado Mateus 6,33 Você aprendeu Na escola bíblica dominical Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Mas a gente sabe falar Mas não sabe praticar Eu quero dizer E declarar isso Em nome de Jesus Querido Priorize Deus Na sua vida Priorize Deus Priorize a vontade de Deus Que você vai ver milagres Você vai ver coisas Que você nunca imaginou Acontecer Deus quer te levar Para novos desafios Número 2 Haverá momentos Na caminhada Isso aqui é forte Irmãos Que terá limites Para quem está ao seu lado Dali em diante Será só você e Deus Ele preparou A lenha Colocou sobre o animal E foram caminhando Mas com Abraão E Isaac Foram os servos de Abraão Foram caminhando Durante 3 dias Você imagina O que se passava Na cabeça de Abraão A gente lendo assim Talvez a gente não consiga Ter A profundidade Mas irmão Ele estava indo Sacrificar o seu sonho O seu filho E durante 3 dias Eles estavam caminhando A Bíblia diz que No terceiro dia Ele viu De longe O lugar que Deus Havia ordenado E sabe qual foi A palavra de Abraão Eu vou ler aqui Para não errar Versículo 5 Abraão ordenou Seus servos Permanecei Aqui com o jumento Eu e o menino Iremos Você entende queridos Que na caminhada Da vida Vão ter pessoas Que vão ser Só até aquele limite Dali para frente É você e Deus Os servos de Abraão Não tinham nada a ver Com a história O teste Não era com eles O teste Era com Abraão Deus age muito Na coletividade Mas as maiores Revelações São na individualidade Lá no teu quarto Não é no cultão No cultaço Aqui é uma benção Aqui é É maravilhoso Mas Deus quer se revelar Individualmente Com você Eles não tinham nada a ver Com a história Ele falou assim O teu limite é aqui Vocês ficam aqui Daqui para frente É eu e o menino Eu e Deus Tem coisas querido Que é você Que tem que decidir O teu pastor Era por você A tua mãe intercede Por você Os teus amigos Te convidam Para ir para a célula Para participar Do discipulado Para se enganjar No reino de Deus Mas vai ter um momento Que eles não vão poder Ir mais da frente Que a decisão É sua A decisão De manter O teu relacionamento O teu casamento Feliz É sua A decisão De você ser Uma pessoa relevante No reino de Deus É sua É você que decidir É você que tem Que fazer É você que tem Que sacrificar E existem pessoas Que não vão Te acompanhar Mesmo Porque Deus Vai te levar Para um lugar Que para elas Não interessa Dali para frente Era o lugar Que Deus Ia falar Com Abraão Era o lugar Que Deus Ia provar Abraão Era o lugar Onde Deus Ia ministrar O coração dele Era ele E Deus Talvez Talvez se você Tomar uma decisão De buscar A Deus De priorizar A Deus De ser um homem Uma mulher Segundo a vontade De Deus Talvez algumas pessoas Vão deixar de te acompanhar Mas fica tranquilo Tem coisas E lugares Que pessoas Realmente Não vão te acompanhar Porque Deus Quer falar com você Individualmente Quantos estão entendendo Diga amém E o que eu mais acho Interessante aqui Que a palavra de Abraão Olha o que ele diz Vocês ficam aqui Porque nós subiremos E adoraremos Ele transformou O momento de provação Em adoração Ele não transformou O momento de provação Em murmuração Em reclamação E dizendo Que Deus me abandonou Que Deus Não cumpre as promessas E eu estou frustrado Ele não disse isso No momento da prova Ele disse Nós vamos subir Nós vamos adorar Houve adoração E houve fé Porque nós adoraremos E voltaremos Ele tinha certeza Que Deus Ia fazer alguma coisa Ah queridos A decisão é sua As pessoas estão orando Por você Estão torcendo por você Até Deus Está torcendo por você Sabe o que a Bíblia diz? É o desejo de Deus Que todos Que todos Cheguem ao pleno Conhecimento da verdade Mas a decisão é sua Mas a decisão é sua Imagine que A sua mãe A sua esposa O seu esposo O seu pastor Está na tua frente Dizendo Olha Eu te trouxe até aqui Daqui pra frente Eu não posso Eu até queria Mas é você Mas é você e Deus Deus está te falando Toma essa decisão Não Não haja com procrastinação Amanhã eu resolvo Amanhã pode ser tarde A Bíblia diz que Ninguém sabe o dia e a hora Aí você Teologicamente vai dizer pra mim Ah mas A Bíblia está falando Sobre a volta de Jesus É Jesus pode vir Ou você pode ir pra ele Ninguém sabe o dia Nem a hora Decida hoje Decida hoje Ter uma vida de fé Ah mas eu tenho Muitos problemas Eu tenho Muitas Muitas preocupações Eu não sou uma pessoa Perfeita Abraão também não era Moisés também não era Davi também não era Eu não sou Você não é Mas Deus não quer Pessoas perfeitas Deus quer pessoas Disponíveis que confiem nele Pra fazer um milagre E se ele encontrar em você Um coração disponível Dizendo Deus faça em mim Ele vai fazer Quantos querem novos desafios Na sua vida? Quer mesmo irmão? No versículo 7 Isso aqui pra mim É a cena que destrói Meu coração Quem é pai e mãe aqui Levanta a mão Então você vai entender O que eu estou falando Isaac chamou pelo seu pai E disse Pai Eu estou vendo A lenha Eu estou vendo O fogo Cadê o cordeiro? E você E você pai O que você diria? Cadê o cordeiro? Sabe o que eu aprendo querido? Que nessas provações Que Deus faz em nossa vida Haverá momentos Que não teremos respostas Teremos fé Não vai ter lógica não Vai ter momentos Que as pessoas vão dizer Mas por que? Você que é crente Está passando por isso Você que é da igreja Você que ouve música evangélica Está passando por isso Você não tem resposta Você tem fé E talvez a gente Pergunte para Deus Por que comigo? Não podia ser com outro Comigo Deus Se você for olhar Para Abraão Caminhando para o Moriá Para José na prisão Para Moisés e Israel De frente ao Mar Vermelho Para Davi na caverna E para Jesus no Calvário A lição é a mesma Nós vivemos pelas promessas E não pelas explicações Pelas promessas Você não deve explicação A ninguém Daquilo que Deus tem te provado Você não precisa responder Pela lógica Tenha fé E a Bíblia diz em Hebreus Capítulo 11 Que a fé É a certeza Das coisas que se esperam E a convicção de fatos Que não se vê A fé aponta para o futuro A fé não vê o presente Ela vê o futuro A fé não contempla o passado Ela vê o futuro E a resposta de Abraão Foi na fé Quando o filho disse Eu estou vendo fogo Eu estou vendo a lenha Cadê o cordeiro? Quem é que vai ser sacrificado? A resposta dele Deus proverá Futuro Deus vai prover No momento de provação Que você estiver passando Querido Talvez a situação Não seja tão favorável Que saiam palavras De fé da sua boca Eu não estou vendo o milagre Mas Deus proverá Eu não estou vendo a cura Mas Deus proverá Eu não estou vendo a salvação Mas Deus proverá Futuro fé A fé aponta Para o futuro Nós não temos explicações Nós temos a fé E naquele momento Abraão não tinha explicação Porque se ele tentasse explicar Ele ia se enrolar Não sabe o que é meu filho? É que Deus me pediu um negócio Sabe? E você vai virar presunto Tipo assim Ele ia complicar tudo Se você tentar explicar O inexplicável Não vai dar certo Porque nem sempre Deus trabalha com essa lógica É pela fé Sabe por que muitas pessoas Ainda não entregaram a sua vida a Jesus? Porque querem uma explicação racional Querem uma lógica E Deus é fé E olha que você precisa ter mais fé Para acreditar na ciência Do que em Deus Tem que ter mais fé Deus é simples A gente que complica Quantos querem novos desafios aí? Dá um glória a Deus aí bem alto Glória a Deus Nos desafios da vida, querido Crê em algo Você descobrirá uma experiência única Quando todo o seu coração For do Senhor Quando ele disse Vamos sacrificar Ele preparou o sacrifício Colocou o menino E a Bíblia diz Que quando ele ia Para matar o menino A voz bradou Dizendo Abraão, Abraão Não faça isso Não machuque o rapaz Hoje eu sei Que você realmente me ama Mais do que qualquer coisa E tu não me negaste O teu amado filho O teu único filho Ele foi fiel E ele passou No teste De Deus Porque o legado De todos que são provados É ser aprovado Essa aprovação Parece ser dura Irmão Mas olha O que Deus quer fazer Depois disso É tão extraordinário É tão maravilhoso Mas ele precisa saber Se o teu coração é dele Ele precisa saber Se a tua prioridade é dele Ele precisa saber Se você entendeu Que existem lugares Que a decisão é sua Não é do seu irmão Não é do seu pastor Não é da sua família É sua E naquele momento Deus proveu Mas algo interessante Isaac não morreu Mas qual foi a palavra De Abraão Para os servos dele Nós vamos subir Para quê? Para quê? Para adorar Então a história Não poderia ter morrido ali Ah legal Que bacana Não morreu Vamos voltar E está tudo certo Não Tinha que ter o sacrifício E Deus proveu No versículo 13 Tendo Abraão Erguido os olhos Viu atrás de si O quê? Um carneiro preso Se batendo Todo lá o carneiro Deus proveu Eles pegaram Aquele carneiro Sacrificaram E adoraram A Deus Queridos Ele viveu Uma experiência Sobrenatural Às vezes a gente vê Grandes homens de Deus John Wesley Billy Graham Pessoas revolucionárias Martin Luther King Júnior E a gente vê Essas pessoas E diz Que maravilhoso Mas Deus quer ter Uma experiência com você Deus quer marcar você Na individualidade Para você abençoar Pessoas na coletividade Deus quer pegar Essa experiência Que você está tendo Para reverberar Para muitas pessoas E as pessoas Vão olhar para a sua vida E vão dizer Que milagre Só Deus poderia ter feito isso Mas você precisa Passar na aprovação No teste Que Deus está fazendo Para te habilitar Para novas conquistas Novos sonhos E ele estava ali E eles viveram Essa experiência E como é que ele Chamou aquele lugar Jeová Jireh O Deus da provisão Eu quero profetizar Se você crer Você recebe Você dá aleluia Você dá glória a Deus Do jeito que você quiser Vai haver provisão Na sua vida Na sua família No seu trabalho Quem crer Recebe Vai dando glória a Deus Lá no seu trabalho Vai ter provisão Nos teus sonhos Haverá provisão Porque Jeová Jirei está aqui Nessa noite Deus proveu Deus proveu A necessidade Mas Deus proveu No lugar certo Porque a provisão Seria lá No Monte Moriá Às vezes Deus está falando Para você Eu tenho uma provisão Para você Tem que passar pela aprovação Eu tenho uma provisão Mas tem que ser No lugar que eu estou falando Aí Deus está falando A provisão é ali Você quer ir para cá Não vai ter provisão Irmão A provisão Foi Na hora Certa Nem um minuto a mais Nem um minuto a menos Ele ia matar o menino Deus falou Não Ele olhou Ergueu os olhos Viu o carneiro preso Sacrificou Foi na hora certa Eu quero dizer para você Deus não se adianta Nem se atrasa Ele chega No momento certo Já percebeu? Às vezes a gente quer antecipar Deus Sabe aquelas promessas Que o Senhor profetizou? Não dá para adiantar Essa semana logo Está pegando? Que negócio Você quer fazer Há cinco anos Faz logo essa semana Preciso agora Diga comigo Deus não se atrasa Diga para três pessoas Que estão perto de você Deus chega na hora certa Você acredita nisso Irmãos? Ele chega na hora certa A provisão de Deus É perfeita Irmãos Eu já vivi isso na minha vida Eu fiquei pensando Meu Deus Se aquilo Tivesse acontecido Há um tempo atrás Não ia ser legal Não aconteceu isso com você Irmãos? Você que queria casar Com aquela menina Depois você encontrou Ela está muito feia Se você fosse Obrigado Deus Pelo livramento Aquele menino Da tua escola Que era o garanhão Depois de um tempo Você encontra com ele Você era apaixonada por ele Estava apaixonada Deus te livrou Aí você viu ele depois Você falou assim Meu Deus Obrigado Deus Porque Só passou de mim Aquele cálice É na hora certa Deus faz tudo certinho Irmãos Quando a gente está Dentro da vontade dele Quando a gente É provado É aprovado Quando a gente entende Que a provisão de Deus Não é um oba-oba É algo certo É algo preciso Para a sua vida Porque o que Deus faz É para cumprir propósito Não é para Enaltecimento do ego Não é para promover O nome de homens É para glorificar O nome dele Tudo o que Deus faz Tem propósito Deus provê Por caminhos naturais E sobrenaturais Deus faz como quer Naquele caso Deus não Pegou o anjo Foi sobrenatural Segurou a mão dele Mas o O sacrifício Estava ali Apareceu entre os arbustos Naturalmente Deus vai usar situações naturais Para falar com você Normais Para ministrar o seu coração E Deus provê Para que o seu nome Seja glorificado Porque quando eles Sacrificaram Eles adoraram A Deus A provisão Vai vir na sua vida Irmão Tão lindamente Nitidamente As pessoas vão glorificar A Deus Através da sua vida Você recebe isso No nome de Jesus Diga Eu recebo isso No nome de Jesus A provisão de Deus Vem para glorificar O nome dele E depois Algo sobrenatural Acontece Ele vai dizer Eu vou te abençoar Eu firmaria A tua posteridade Tão numerosa Quanto as estrelas do céu Mas ele já tinha passado No teste E tem gente Que quer só a promessa Ai eu quero o glamour Quero a picanha maturada O camarão a moranga O suco de tomate Não sei nem se é bom isso Pastor José Vive falando Deve ser ruim pra caramba Mas não quer o sacrifício Não quer a decisão Deus está falando hoje Pra você Meu irmão A decisão é sua Eu estou te levando Pra novos desafios Deus abençoou A vida de Abraão Deus tem vida Abundante E transbordante Pra aqueles que são fiéis Sabe por que transbordante? Porque vai ser tão abundante Que vai ser Além da borda Vai transbordar E todos que estão perto de você Serão abençoados Você crê nisso? Todos que estão perto de você Vão ser abençoados Porque esse é o sentido Da vida E do propósito de Deus Não é só te abençoar Não Eu Eu e mais eu Glorificado seja eu Não Vai passar por você E vai abençoar Quem está do seu lado Senão não tem sentido Irmão Não tem sentido O sentido da vida Está na sua doação O texto áureo Quem é batistaço aí Vai entender O texto áureo Da Bíblia É João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Que Deu Quem ama dá Quem ama entrega Mas Deus Prova o seu amor Romanos 5,8 Pelo fato de ter Cristo Morrindo por nós Sendo ainda nós pecadores Quem ama Prova que ama Ele deu Ele entregou Quando Jesus Estava lá na cruz O pai não enviou Nenhum cordeiro Substituto Para seu filho Nem houve Nenhuma voz do céu Para salvar o seu filho A fé A fé de Abraão Agradou De tal forma A Deus Que o pai Abriu a cortina Do tempo E mostrou Para Abraão O dia de Cristo O cordeiro de Deus Que nos substituiu E nos deu A eterna redenção Abraão é chamado Pai na fé Você é um filho De Abraão Como está Sua fé Você crê em Deus Ao ponto de Obelecê-lo E entregar O melhor Que ele tem lhe dado No seu altar A decisão É sua Feche os teus olhos No nome de Jesus Você que ouviu Essa palavra Que Deus falou O seu coração Tudo é pela fé Querido Jesus disse Em João 11 25 Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Eu sou a ressurreição E a vida É pela fé Aquele centurião Chegou para Jesus E disse O senhor não precisa Nem ir lá em casa Basta uma palavra tua Se o senhor disser Aí Lá ele vai ser curado É a fé Abraão Creu E pela fé Ele foi considerado O pai da fé Ele sabia que De alguma forma O filho da promessa Isaac Que Deus tinha dado A ele Ele sabia que Deus poderia ter Ressuscitar a ele Se fosse possível Pela fé E hoje Pela fé Deus pode mudar Tua vida Hoje Pela fé Deus pode Ressuscitar Sonhos Hoje Pela fé Deus pode Inaugurar Um novo Tempo De ministério Na sua vida E eu quero Fazer duas orações Nessa noite A primeira É para você Que ainda não conhece Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Mas hoje Você quer Entregar sua vida A ele Você quer dizer Eu quero viver Essa experiência Eu estou com uma mochila Pesada Nas minhas costas Está me dando Escoliose Está me dando Cifose Lordose E Jesus está falando Porque essa mochila Está pesada Nas suas costas Tira ela Eu tenho uma Mais leve Para você Ele está dizendo Vinde a mim Todos vós Que está cansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Não deixa o peso Da vida Te deixar Deprimido Entregue a sua vida A Jesus 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 Obrigado.